Vestido assim, Carlos é mais um cidadão comum no meio de tantos outros. Mas quando ele se transforma, é aí que vem à tona toda a magia da arte dele. Com vocês, o Palhaço Sardinha. Não precisou nem de um minuto de apresentação ao ar livre e várias crianças e adultos se aproximaram da nossa equipe de reportagem para ver o palhaço se apresentar e conquistar sorrisos. Na verdade, comecei como malabarista na Escola de Circo Pé de Moleque, aos 16 anos, mais ou menos em 2004 para 2005. E aí, logo eu comecei a participar de festival, festival de circo do Brasil, pela Escola de Circo Pé de Moleque. Aí nos festivais eu tive a primeira oficina de palhaço, que foi o Palhaço Tomate, da Argentina. E aí foi, conheci o pessoal do Circo Zane. Eu sempre digo que as crianças são verdadeiras, é por isso que eu sou palhaço. Elas são sinceras. Sempre que eu digo assim, que os adultos hoje em dia deviam se inspirar nas crianças, porque o adulto hoje em dia tem muita maldade, as crianças não são verdadeiras. Olha aí, tudo bom? Beleza? Legal? E se só um palhaço já nos arranca risadas, imagine dois. Pois é, os integrantes do Grupo Vagão estão desde 2016 trilhando os caminhos do riso. O grupo teve início no Rio de Janeiro, mas foi aqui no Piauí que eles decidiram fazer os outros rirem e ainda ganharem dinheiro com essa profissão. O Grupo Vagão, ele nasceu no Rio de Janeiro, quando eu fui fazer uma formação na ESLIPA, que é a Escola Livre de Palhaços, que funciona na Escola Nacional de Circo. Como a gente tem uma formação para circo e para arte pública, arte de rua, a gente consegue adaptar nossas apresentações a qualquer tipo de espaço. Então, a gente tem trabalhado muito, graças a Deus. Em 2019, a gente chegou a fazer 170 apresentações. No campo de trabalho, a gente tem festas infantis, que a gente faz muito. A gente faz escola, a gente faz hospital e faz eventos para a Prefeitura, para o Governo do Estado. Viaja muito para o interior também, para trabalhar. Então, a gente tenta abrir. É teatro. É, mas nem tudo são só sorrisos na vida desses artistas. A pandemia afastou eles dos palcos por um bom período. E então, eles decidiram se reinventar. Quando a pandemia começou, a gente focou bastante nas redes sociais, né? Que foi uma vertente que a gente achou e todo mundo começou a utilizar também para divulgar o nosso trabalho e continuar exercendo a nossa função como palhaço e levando a alegria. Mas, apesar da pandemia, a gente conseguiu ainda continuar trabalhando, como a gente estava fazendo, e se preparando para novos espetáculos, como o Dimi estava falando aqui. Porque a gente tem esse processo de estudo, a gente procura muito utilizar a cultura nordestina e é algo que ajuda bastante para a gente agregar no nosso material. E, com a pandemia, a gente utilizou para isso, para esses estudos. E, graças a Deus, está terminando, né? Cremos nós, a vacina já está aí. E, logo, a gente vai voltar aos palcos, aos teatros, aos espaços públicos. E é assim, mantendo a alegria e o sorriso, sem deixar a peteca cair, que os palhaços querem levar a vida, trazendo felicidades e muitos. Muitos sorrisos para eles mesmos e, claro, para os outros. Ser palhaço é ser alegre, é ser espontâneo, é, como eu digo, é ser uma criança, né? Ser palhaço é ser feliz, é ser uma criança constantemente e trazer alegria com responsabilidade para as outras pessoas também. Ser palhaço, para mim, acima de tudo, é você ter coragem e estar aberto para se aproximar das outras pessoas, entendeu? Principalmente levando verdade e alegria. E, agora, a gente vai ter que se despedir, né, aqui. Então, se vocês estão me vendo agora é porque gostaram do vídeo até o final, né? Até porque gostaram. Então, eu vou aqui mandar um beijo para todo mundo, que essa pandemia vai passar. A gente vai poder fazer o nosso show que nem a gente fazia antes. Fé em Deus, agora em 2021 tudo vai dar certo. A gente vai estar tudo unido com aquele calor da plateia, com aquelas brincadeiras que a gente se envolve, porque a gente entra com vergonha e sai sorrindo de dentro do palco. E é isso aí, gente. Fé em Deus, que tudo vai dar certo.